Na conferência do Espírito Santo, alguma ênfase que nós demos foi a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, ele vai desembocar na missão. Lembra da palavra da missão que eu falei? Há umas três semanas atrás, ministrando sobre a missão, sobre obedecer o id, sobre fazer discípulos, sobre pregar o Evangelho, sobre ser uma testemunha. Então, o descer do Espírito Santo, o derramar do poder do Espírito Santo sobre a igreja, foi um marco de dispersão para que a igreja avançasse e cumprisse o id. Então, quando eu e você recebemos o Espírito Santo, automaticamente somos comissionados a sermos homens e mulheres com uma voz profética que anunciamos a verdade do Evangelho de Deus. E sabe, queridos, eu tenho pensado e tenho orado muito sobre isso, porque a palavra em Timóteo, ela vai dizer de que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Quando nós, cheios do Espírito Santo, desembocamos a obedecer a grande comissão, o primeiro beneficiado para isso é a nossa família. Porque Deus nos chama a sermos homens e mulheres com um diferencial dentro da nossa casa. Então, eu quero chamar a sua atenção hoje sobre o profetizar sobre a sua vida, o profetizar sobre a sua casa. E depois, em seguida, sim, você sair e profetizar para os vizinhos, para todos aqueles que te cercam, porque a sua família é o seu primeiro ministério. E isso, às vezes, querido, muitas pessoas entram em crise. Eles dizem, uma irmã me parou e ela com filhos pequenos, aí falou, ah, pastor, tem sido um tempo de tanta correria. Eu, quando mais jovem, sempre fui tão ativa na igreja e agora, pastor, as crianças pequenas demandam muito de mim e eu percebi nela um peso de culpa. Eu segurei o rosto dela e falei, minha irmã, olha nos meus olhos, você está vivendo o maior tempo ministerial da sua vida. Olha aí os seus filhos, esse é o seu ministério, esse é o tempo que Deus está usando você para a sua casa. E nós precisamos perceber isso, irmãos, e entender isso, porque a nossa casa é um presente de Deus para nós. Em 1 Coríntios 14, 31, o apóstolo Paulo vai dizer que todos podemos profetizar. E Ezequiel 37, nós vemos a visão do vale de ossos secos, quando o Espírito do Senhor levou o profeta Ezequiel a um vale de ossos sequíssimos, a palavra diz. E o Senhor fez uma pergunta a Ezequiel, pode, Ezequiel, viver esses ossos, pode tornar a vida esses ossos? E Ezequiel respondeu muito bem, o Senhor o sabe. E à medida em que Ezequiel, por ordem do Senhor, profetizava aquele vale de ossos sequíssimos, osso com osso bateu. E de repente se formou um grande e poderoso exército, da qual o Espírito foi soprado. Então, irmãos, todos nós temos áreas na nossa vida que são como esse vale de ossos secos. Todos nós temos áreas na nossa vida que nós precisamos dar uma atenção e começar a profetizar sobre essa área da nossa vida e declarar as transformações que Deus pode fazer. A palavra profetizar, ela fala prever, prever, declarar, antecipar aquilo que vai acontecer. Eu costumo dizer que profeta é igual estilista de moda. Estilista de moda, ele está sempre uma estação à frente. A pessoa está no inverno, mas ele está pensando na moda do verão. E aí ele fala das coisas do verão e a pessoa nem entende o que ele está falando. Então, um profeta é aquele que vê uma estação à frente. Hoje está ruim, mas amanhã vai ficar muito bom. Porque eu sei que o meu Redentor vive e ele tem projetos para a minha casa e para a minha família. Então, ser profeta no meio da coisa boa é moleza. Agora, ser profeta no meio do caos instalado, esse é o grande desafio. Então, queridos, não importa como estão as coisas. Importa é como você está diante das batalhas que estão diante de você. E quando eu digo profetizar, queridos, não estou falando de usar palavras positivas. Declara, declara que vai acontecer. Não, eu estou falando de você usar do poder da palavra de Deus que está contigo. E profetizar a palavra de Deus. Porque se há poder em algo, há poder na palavra de Deus. Não é na minha e na sua. O poder está na palavra de Deus. Hebreus 4, 12. Ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Capaz de dividir um ponto da alma e do espírito juntas e medulas. E é sensível. A palavra de Deus, ela é poderosa, mas é sensível para perceber pensamentos e intenções do coração. Então, é poder. A palavra é poder. Salmos 33, verso 6. Então, queridos, é sobre esta palavra que eu estou falando que você pode obter vitória, obter êxito na sua casa, no ambiente onde você está inserido. Na luta que você tem atravessado. Nos desafios que você tem enfrentado. É pelo poder da palavra. Tem uma palavra disponível para mim e para você. Ela está aqui. Ela está no celular. E ela precisa estar no seu coração. Uma pesquisa nos Estados Unidos aconteceu há cinco anos atrás sobre um compromisso de posicionamento acerca da palavra de Deus. Olha que pesquisa interessante. Ela foi estudada com 40 mil pessoas entre 8 e 80 anos. E a pesquisa queria descobrir como as pessoas estavam interagindo com a Bíblia. Mas elas descobriram uma coisa que acabou se tornando um ponto principal na relevância da pesquisa. Eles queriam só saber se as pessoas liam a Bíblia ou não e como que era. Só que eles descobriram algo além. Que, olha a grande descoberta. Eles descobriram que o poder da influência da palavra de Deus na nossa vida. Quando lemos a Bíblia uma vez por semana, ou seja, aqui no culto, quando a gente fala, abre a sua Bíblia. Aí você abre. Tem alguns irmãos que estão tão preguiçosos que nem abre mais a Bíblia porque projeta aqui no telão. Aí você nem precisa mais abrir, né? Mas sabe quando você abre a Bíblia ou você abre e deixava ela marcada no texto que o pastor leu? Aí no domingo seguinte o pastor vai falar outro texto. Você está lá com a Bíblia aberta ainda, marcada no texto do domingo passado. Porque você nem sequer pegou a Bíblia para ler na semana. Isso não acontece aqui, né? Mas tem igreja aí, irmãos? Pasmem. Tem crente que faz isso, irmãos. Você nem acredita, né? Mas tem. Tem crente que faz isso. Então eles descobriram que uma pessoa que lê a Bíblia apenas uma vez por semana. Ele mostrou um grau quase de insignificância acerca de pessoas que leem a Bíblia a partir de três vezes por semana. Ler a Bíblia uma vez por semana não ajudou em nada. Ler duas vezes por semana em nada. Na terceira vez que a pessoa lê, já começa a ter uma mudança, sabe aonde? No nível de batimento cardíaco e endorfina da pessoa. Pessoas que leem mais a Bíblia são mais felizes. Agora quatro vezes na semana, pense que quarenta mil pessoas foram estudadas. Quatro vezes por semana. Olha o que a pesquisa encontrou. Crescentes benefícios, sentimentos e temperamentos. A solidão caiu em trinta por cento. A raiva e a ira caíram em trinta e dois por cento. Relacionamento com a amargura no casamento, com os filhos, caiu em quarenta por cento. Quando se lê a Bíblia mais de quatro vezes por semana. Alcoolismo caiu cinquenta e sete por cento. Pornografia, sessenta por cento. Estagnação espiritual, sessenta por cento. Então queridos, o que eu quero dizer pra você nessa noite de Santa Aliceia, noite onde vamos renovar a aliança com o Senhor, é que quanto mais tempo investido na palavra, você se sentirá menos estagnado, menos frio, menos apático, menos indiferente à presença de Deus. Porque a palavra de Deus, quando somos expostos à palavra de Deus, nós somos gradativamente transformados de tempo em tempo. Então eu e você precisamos, agora a pergunta que eu faço, é fácil ler a Bíblia? É uma batalha, né irmãos? É uma batalha. É fácil orar? Não. Porque a oração e a lentura da palavra, a meditação na palavra, e essa pesquisa, ela nem colocou em pauta a meditação na palavra, porque é um dos conteúdos mais transformador pra vida, pro caráter cristão, é a meditação na palavra. Eu quero, meu irmão, profetizar sobre você. Profetizo sobre você que está na galeria, você que está aqui na nave, você que está em casa. Eu profetizo que nós estamos adentrando aí, mais da metade do ano já foi, estamos adentrando já, já. Em julho vamos começar um novo semestre. Eu profetizo que você terá mais sede e fome da palavra. Eu profetizo que o Espírito Santo, que habita em você, que tem propósitos com a sua vida, vai gerar em você sede e fome da palavra, pra que você seja transformado, não pelo que você precisa, mas por aquilo que o Espírito Santo já planejou pra sua vida e, consequentemente, para a sua casa. Amém? Você recebe isso. Queridos, há poder na palavra para nos limpar. A palavra limpa. Há poder na palavra para abrir portas. Há poder na palavra para mudar a história. Há poder na palavra para fazer tudo novo, para uma nova chance. Há poder na palavra. A palavra é poderosa. E agora eu quero abrir o texto, que eu quero meditar com você nessa noite, porque eu precisava fazer uma introdução acerca disso, porque nós vamos profetizar sobre a nossa casa. E eu quero ler com você 1 Cronicas, capítulo 7, verso 20. 1 Cronicas, capítulo 7, verso 20. Sabe, queridos, esse texto é o tipo de texto que quando a gente está lendo a Bíblia toda, a gente dá uma vontade de pular. E se a gente não pula, a gente lê de qualquer jeito. A gente nem percebe o que a gente está lendo. Mas eu quero chamar a sua atenção, que você preste bem atenção no que nós vamos ler agora, porque essa é uma das histórias familiares bem desastrosas. E eu vou dizer uma coisa para você, famílias abençoadas, famílias abençoadas, podem sim viver desastros dentro de casa. E esse texto vai dizer, e a gente vai falar genealogia, ninguém gosta de ler isso, né? Que é filho, que é filho de fulano, que é filho de ciclano, que é filho de fulano, um nome feio que dói. Ninguém quer ver isso, ninguém quer usar esse nome. Mas diz assim, a partir do verso 20. E os filhos de Efraim, Sotelo, e o seu filho Berédio, e o seu filho Tati, e o seu filho Helada, e o seu filho Tati. E o seu filho Zabate, e o seu filho Sutela, e Ezer, e Elade, homens de gade, naturais da terra, mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso, Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para consolar. Depois, coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e ele chamou o seu nome de Berias, porque ia mal a sua casa. E a sua filha foi Seara, Seara, que edificou a Bet-ioron, a baixa e a alta, como também a Uzen, Seara. E o seu filho Refá, e Recefe, de quem foi filho Telá, de quem foi filho Taã, quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, e de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, e de quem foi filho Josué. Eu sei que a maioria eu falei línguas, mas está tudo bem, irmãos, a gente está no culto, e já já eu vou te explicar. Que o Senhor abençoe a sua palavra, pode se assentar. Famílias abençoadas enfrentam desertos tremendos, também enfrentam os seus vales. E essa palavra o Senhor tem falado muito comigo, queridos. Se nós fôssemos ouvir cada história de famílias aqui, ouviríamos muita tragédia. Se fôssemos ouvir a história dos seus avós, dos seus pais, ou até mesmo a sua história, pode ser que a gente ia chorar um bocado aqui. De tanta história terrível. De perdas, de dores, de catástrofes, de tristezas. Não é verdade, irmãos? Porque o ambiente da família, muitas vezes, tem muito disso. E a gente, até lá no encontro de casais, o bispo falou muito isso, juntar famílias de cultura diferentes, de situações diferentes, e colocar para viver numa mesma casa. Não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. A situação é que todos nós temos marcas pelo ambiente da nossa família, pelo ambiente da nossa casa. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e isso é muito poderoso, porque a palavra de Deus, ela não isenta, ela não esconde nada do que os grandes homens de Deus atravessaram com as suas famílias. nós vemos Abraão, meu Deus, Abraão, gente, homem de Deus, homem pai de nações, tanta coisa poderosa através da vida de Abraão. E eu vou só citar aqui, irmãos, quer aprender Bíblia? Vem para a escola dominical. Escola dominical com você é muito mais legal. Esse é o slogan da igreja metodista do Brasil. Tem até uma musiquinha. Escola dominical com você é muito mais legal. Então, irmãos, vem para a escola dominical aprender Bíblia? Está sendo maravilhoso. Amém? Quem aqui é aluno de escola dominical? Não é bom demais, irmãos? Vem para a escola dominical. Então, Abraão, queridos, ele teve tantos episódios terríveis e um deles que nos marca muito é quando Abraão gera Ismaí, e ele fora ali, deita com a sua serva H e gera ali um filho fora do casamento para tentar acelerar os processos de Deus. Esse final de semana também ouvimos sobre quando Abraão vai para o Egito e lá no Egito fala para Sara, olha Sara, não diz que você é minha mulher, não diz que você é minha irmã, porque senão vão te pegar e vão querer me matar para ficar contigo. Olha, gente, um negócio doido, uma mentirada, uma coisa estranha, não protege a esposa, deixa a esposa na casa, umas coisas estranhas. A gente olha homens e mulheres da Bíblia e a gente vê situações terríveis no ambiente da casa. Gente, o profeta Samuel, homem de Deus, o profeta Samuel, quando eu chegar no céu, gente, eu quero dar um beijo no profeta Samuel. Amo demais tudo que aquele homem representou no Antigo Testamento como voz profética e o texto vai dizer claramente que os filhos do profeta Samuel não seguiram o seu caminho. A gente vê lá o profeta Eli e seus filhos, ófene e finéias, criados na casa do Senhor, criados na presença de Deus, mortes trágicas, mortes trágicas, porque não deram ouvidos à palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos as famílias e dentro das famílias a história de Davi, irmãos. A irmã que abusou sexualmente do próprio irmão, Adão e Eva, a primeira família gerada ali num propósito, uma perfeição, de repente os seus dois filhos, um matou, gente, a dor de uma mãe, de um filho matar o outro, a dor de um pai, de ter filhos que se odeiam. Jacó e Esaú, filhos da promessa, gêmeos no ventre, mas ficam em briga, constantemente briga e briga, um querendo roubar do outro, um fugindo do outro, uma guerra por anos se instala no ambiente das casas, no ambiente das famílias. E vamos olhar para a nossa casa, irmãos. A nossa casa, muitas vezes, não é diferente. um ambiente com os nossos irmãos. Esses dias eu estava comentando aqui com um dos pastores que desde que a gente pisou aqui, eu e meu amor, batalha em cima de batalha no ambiente da minha família. Dos meus irmãos, gente, meus irmãos, tudo crente, a maioria, só tem dois que ainda não são, somos sete, só dois que ainda não tomaram vergonha na cara, às vezes eles assistem. Mas já conhecem a verdade, já foram expostos a verdade. Aí agora estourou uma brigalhada lá, irmãos, o negócio está feio. Aí não estão se falando. Ah, ah, não quero ver. Aí eu falei assim, mas se Jesus voltar, vai ficar? É. Que bom que não foi eu que disse. Está vendo aí? Vocês estão assistindo? Não fui eu que disse. Só foi o irmão que gritou. Vai ficar. Irmãos, quantas vezes a gente vê se instalando no ambiente da nossa parentela, no ambiente da nossa casa. E as guerras estão ali. E esse texto que eu estou, que eu li com vocês, de genealogia, ele está falando dos filhos de Efraim. Efraim era o filho mais novo de José. Lembra de José do Egito? José vendido como escravo pelos seus irmãos. Meu Deus. Aí a família. Tonta desgramenta. Vendido como escravo. Sofre daqui, sofre de lá. E vai para a casa de Potifar. E na casa de Potifar e corre. Até se tornar o segundo homem do Egito. Governador. Um dos homens mais importantes da terra naquela época. José se torna aquele homem importante. A palavra de Deus, ela vai dizer em Gênesis. Gênesis 41. 50. Depois que José já é um governador do Egito, José se casa ali no Egito. E diz, nasceram os dois filhos de José antes que viesse o ano de fome. Ou seja, num tempo maravilhoso. E lhe deu a Zanete, filho de Potifara, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ele colocou o nome do filho Manassés. E Manassés, ele faz uma analogia de perdão. Todos os dias que ele olhava para Manassés, ele dizia, eu decidi perdoar, eu decidi esquecer, eu decidi esquecer a minha dor, eu decidi trilhar um caminho novo. E ele pôs, versículo 52, o nome do segundo filho e chamou Efraim porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E aí, quando nós seguimos para o capítulo 48, esses filhos crescem um pouquinho, mas ainda são novos. e José leva os seus filhos para que Jacó os abençoe. Uma prática maravilhosa, poderosa, aonde os avós profetizavam sobre os filhos. E queridos, eu quero dizer para você, você que é avô e que é avó, profetize sobre a vida dos seus netos. Imponha as mãos, há um poder de Deus liberado sobre isso. Então, Jacó, aqui, ele tem a oportunidade de ir impor as mãos sobre os filhos de José e diz o versículo versículo 14, versículo 13, e então José, conseguiu? Ah, e tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita e a esquerda a Israel e Manassés a sua mão esquerda e a direita a Israel e fez-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão, Israel aqui a Jacó, estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim que era menor e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés dirigindo as suas mãos propositalmente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaac e que Deus me sustentou desde que eu nasci até aqui. Abre um parênteses aqui, olha que declaração poderosa, irmãos. Olha que declaração poderosa que Jacó fez. Irmãos, Jacó estava anos chorando por um filho que ele amava de todo o coração e que havia sido arrancado dele e ele achou que esse filho estava morto. Mas ele faz uma declaração na parte final o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração e dizer eu glorifico o Deus que me sustentou desde o dia que eu nasci até este dia. te ensinei a orar a palavra, irmãos. Isso é orar a palavra. Isso é pegar textos da palavra. Irmãos, eu não faço uma leitura bíblica se eu não paro, se eu não avalio, se eu não tomo para mim, se eu não profetizo, irmãos. Isso é orar a palavra. Lembre que eu comecei na introdução dizendo a você a importância de ler a Bíblia e orar a palavra. Então é isso. Vamos lá, versículo 16. O anjo me livrou de todo o mal, abençoa esses rapazes, ele declarando sobre Efraim e Manassés. E sejam chamados pelo seu nome, pelo nome dos pais, Abraão e Isaac, que multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José, que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão do seu pai para transpor a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés. O José queria trocar-lhe as mãos porque viu que o pai estava liberando a bênção maior sobre Efraim, que era o filho mais novo e não o primogênito. E José disse a seu pai, não, não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei, também ele será um povo e também será grande. Contudo, o irmão menor, diga a Efraim, contudo, o irmão menor será maior que ele e a sua descendência, digo, os filhos de Efraim, será uma multidão de nações. Irmãos, forte isso. Mas aí a gente volta para a primeira crônica, capítulo 7, no versículo 20, e a gente vê a genealogia de Efraim. E a gente vê algo que acontece ali, no meio da casa de Efraim, e eu vou parafrasear o texto, porque é mais rápido, depois você lê com calma, mas o que aconteceu foi o seguinte, Efraim tinha os seus filhos, dentre os seus filhos, Efraim, ele tinha um filho chamado Eliade Ezer, e um filho chamado Ezer, Eliade e Ezer, eles são pegos pelo povo de Gade, roubando o gado desse povo. E quando eles são pegos roubando esse gado, eles são brutalmente assassinados pelo povo de Gade. Não é para dar um nó na nossa cabeça? E o texto vai nos dizer, volta para mim aí, 1ª Crônicas capítulo 7 verso 20, versículo 21, vai dizer que os naturais da terra de Gade mataram esses dois filhos de Efraim. Versículo 22, por isso Efraim, seu pai, chorou por muitos dias e vieram os seus irmãos para consolar. E aí depois, no consolo, diz o texto que ele deita com a sua mulher, no verso 23, ele coabita com esta mulher, ele tem relações sexuais com ela e ele tem um filho chamado Berias e quando ele tem esse filho chamado Berias, ele dá o nome a Berias de maldade. Irmãos, quem chama um filho de maldade? Tamanha amargura que havia dentro do coração daquele homem e ele chama Berias porque ia mal a sua casa. Berias quer dizer maldade. uma tragédia se instala na família de Efraim. Uma tragédia se instala numa família que havia promessas, que havia uma descendência toda para multiplicar e crescer debaixo de uma voz profética, mas uma tragédia se instala. E eu quero nessa noite olhar com você e eu quero nessa noite essa palavra por mais dura que pareça, porque é uma palavra que pesa sobre nós, mas eu quero dizer para você que em meio às dores, em meio às crises, em meio às lutas no ambiente da nossa casa, nós servimos a um Deus que transforma todas as coisas. Ele é um Deus do impossível, Ele é um Deus que olha para a nossa casa e é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que estamos vendo, do que aquilo que os nossos olhos estão chorando. Eu prego para mim essa noite e a primeira observação que eu quero fazer com você nessa noite é acerca desse Pai, esse Pai que provavelmente se sentiu, meus irmãos, muito acusado, muito pesado, porque quando nós que somos pais e você há de concordar comigo e nós vemos os nossos filhos fazendo escolhas erradas, a nossa cabeça se torna um turbilhão e a primeira coisa que Satanás traz sobre mim e sobre você como pai e como mãe é você errou e muitas vezes nós ficamos buscando aonde nós erramos na criação daquele filho no relacionamento daquele casamento no relacionamento com aquele parente da qual nós fizemos passos errados e por isso estamos colhendo aquilo você já teve esse sentimento? e Satanás se aproveita dessas fragilidades então eu imagino que o coração daquele homem havia um peso de dor de falha porque eu não percebi às vezes casamentos são arruinados e quando são arruinados eu já atendi inúmeros homens e inúmeras mulheres que falavam pra mim assim se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje eu não teria abandonado o meu casamento a minha família não teria sido destruída sabe irmãos porque no momento em que a crise se instala Satanás ele quer tentar nos acusar e nessa noite eu quero declarar sobre você noite de santa ceia todo o peso de acusação sobre a sua vida vai ser lançado por terra porque muitas vezes vivemos crises e lutas que saem do nosso controle sim mas não saem do controle do todo poderoso grande eu sou da qual nós servimos Deus está olhando você Deus está vendo Deus está contemplando a luta em que a sua casa tem passado a luta em que você tem atravessado no casamento com seus filhos na sua parentela o Senhor está contemplando com seus olhos como chamas de fogo pare de se culpar e muitas vezes é difícil isso irmãos mas pare de se culpar a tragédia se instalou levante-se reconstrua levante a cabeça pare de ficar chora o que tem que chorar e levante-se do choro em nome de Jesus para olhar para o destino profético para aquilo que Deus tem lá na frente o segundo ponto que me chama muito atenção é que depois da tragédia o texto vai dizer que Efraim chorou por muitos dias e se recusava a ser consolado queridos muitas vezes as dores as perdas as lutas que a gente atravessa muitas vezes a gente faz isso no nosso inconsciente a gente se recusa a ser consolado pessoas escolhem caminhos e nós ficamos ali sofrendo ei olha para frente descansa no Senhor teu Deus ele está cuidando de tudo vai passar meu irmão tudo passa fala para essa pessoa que está do seu lado vai passar essa dor vai passar tem gente que que mora no passado tem gente que mora no passado e que só vive das lembranças amargas tem gente que ao passar por uma tragédia sua saúde mental sua saúde emocional sua saúde física fica destruída ela fica comprometida tem gente que nunca mais consegue se recuperar depois que passa por algumas tragédias mas eu quero dizer para você nessa noite em nome de Jesus chega de dor meu irmão se você enfrentou tragédia às vezes você está um ano dois três quatro dez anos debaixo de peso de dor eu quero dizer para você chega de dor chega de dor Deus tem uma obra para fazer através de você com a sua vida de restituição de trazer um novo ânimo para você sua família será alinhada sua família vai ser exposta a palavra que você vai liberar e você vai profetizar e essa família será alinhada eu declaro que a sua dor se tornará em testemunho para a glória do Deus todo poderoso que você serve Efraim descarregou as suas frustrações na vida do filho que acabou de nascer quando ele chama Berias de maldade irmãos ele descarregou as frustrações do filho que acaba de nascer e muitas vezes pessoas debaixo de julgo de peso de tragédia de perdas homens de Deus mulheres de Deus porque Efraim era um homem de Deus Efraim era um homem de Deus que tinha muita promessa sobre a sua cabeça mas quando a dor bate a nossa porta é terrível irmãos uma coisa é você lidar com a dor do outro outra coisa é quando a dor bate na tua porta é dentro da tua casa é com os teus filhos é no teu casamento é com os teus irmãos é nos relacionamentos ali a família que é um bem mais precioso hoje ela foi banalizada pela sociedade a família hoje foi corrompida pela sociedade e Satanás ele cria todo dia isso no nosso coração Efraim quando chama Beríades de maldade ele está descontando na vida daquele filho que estava chegando agora que para ele nada daria certo olha o que que significa Ezer o filho que morreu tesouro olha o que significa Eliade Deus testifica agora para Beríades ele não queria nada de bonito ele marca aquele filho com a sua dor nós como pais precisamos ter muito cuidado querido e rotular os nossos filhos com a nossa dor minha mãe com muitas dores muitas dores na alma ela rotulou todos nós nós sofremos muito pelos rótulos da dor porque um pai e uma mãe com dor na alma não consegue olhar para o filho para a necessidade do filho que muitas vezes precisa de uma palavra de afirmação muitas vezes só precisa ser amado sabe esse seu filho que tem dado trabalho a você ele precisa ser amado porque o amor cobre multidão de pecados só que como que uma pessoa ferida cheia de dores vai conseguir então Efraim ele faz essa declaração de morte de dor de derrota sobre a vida desse filho agora eu chamo a sua atenção também porque Efraim queridos como eu e você ele não conseguia ver aquilo que estava indo muito bem dentro da sua casa porque deixa eu dizer pra você você que está passando luta no ambiente da sua casa da parentela no ambiente da sua família tem coisa boa acontecendo lá e a dor da sua alma está maquiando isso então hoje eu quero te chamar atenção pra que você enxergue o que de bom está acontecendo porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor e que caminham segundo o seu propósito porque o versículo 24 ele fala sobre a filha de Efraim será o versículo 24 vai dizer que essa mulher ela edificou três cidades ele tinha uma filha empreendedora ele tinha uma filha administradora ele tinha uma filha empoderada pra aquela época sabe querido deixa eu dizer você que tem mais de um filho às vezes a gente pega aquele que está dando tanto trabalho é aquele que canaliza toda a nossa atenção e aquele que a gente olha e aí a gente fere aquele outro porque aquele outro é tão bonzinho né eu atendo muito em gabinete os filhos bonzinhos os filhos bonzinhos choram porque não tiveram atenção como devia ter porque o outro roubou toda a sua atenção os filhos bonzinhos esses filhos maravilhosos tem muitas dores nas suas almas os filhos do meio né meu amor meu amor é filho do meio filho do meio mais lindo ele sempre falou o irmão mais velho brilhava e o irmão mais novo era um bonitinho mimimi agora ele acabou de parar de falar isso que ele está totalmente curado mas ele vivia falando é porque meu irmão mais velho e o irmão mais velho do pastor Amar você é top demais foi meu professor de faculdade de teologia ele é top demais desculpa amor ele é top mesmo ele é um teólogo irmãoz incrível presbiteriana hoje aí o irmão mais novo o irmão mais novo chega pra que gente ah meu Deus é uma delícia esse irmãozinho chegou na casa aí o filho do meio opa tem muito filho do meio aqui hoje ser curado em nome de Jesus todo estigma do filho do meio caiu por terra porque tem que é real é real as vezes você pensa que ah não isso é poxa que besteira a minha não é real está aqui dentro está aqui dentro mas a filha de Efraim ela edificou três cidades mas olha que interessante uma das cidades que ela edificou é algo muito forte irmãozinhos uma das cidades que ela edificou ela chamou sabe o que cidade do vazio uma das traduções dessa cidade é cidade do vazio sabe por que queridos porque a maneira como os outros nos tratam influenciam no nosso futuro e como nós construímos aquilo que nós temos a oportunidade de ter aquela mulher ela tinha um pai cheio de promessa mas que tinha um vazio na sua alma e ela por mais que tenha empreendido que tenha conquistado ela coloca o nome da cidade naquilo que estava no seu coração cidade do vazio queridos quando nós paramos começamos a avaliar a estudar cada texto bíblico e a tragédia irmãos as vezes ela cega a gente quando as lutas as batalhas intensas elas se instalam a gente fica cego a gente acha que não vai dar conta a gente quer chutar tudo a gente quer entregar tudo quem aqui já pensou assim vou pegar um ônibus sem rumo sem nada vou ver nem pra onde ele vai eu vou entrar e vou aí quem dirige fala eu vou pegar vou encher o tanque vou dirigir até não aguentar mais todos nós já tivemos esse pensamento todos e isso é um vazio na alma são as perdas as dores as frustrações a esperança adiada adoece a alma palavra de provérbios sabedoria de salomão são tantas as expectativas mas eu fecho mas eu fecho essa reflexão com você dizendo que depois de toda tragédia na casa de Efraim de onde a gente olha e Efraim achava que só tinha problema é da onde Deus tira a solução meu deixa eu te falar uma coisa a área da sua vida que mais hoje está te dando problema é a área da sua vida onde mais terá testemunho glorioso através da sua casa é assim se é o teu casamento se prepara porque daqui a alguns anos você vai estar aconselhando casais acerca disso se é na vida dos teus filhos ainda que pessoas olhem e falem assim não tem mais jeito deixa eu falar uma coisa pra Deus querido isso não existe porque ele é o Deus do impossível tem jeito sim Jesus vai alinhar teu filho vai alinhar tua casa e quando esse teu filho essa tua filha voltar vai vir arrastando uma multidão com ele fica tranquilo é assim que tem que ser é assim que vai ser é assim que a palavra me ensina ela me ensina a ter fé e eu fecho dizendo pra você que berias que significava maldade Deus usa pra gerar Josué que é usado pra adentrar com o povo de Israel na terra prometida que manda leite e mel as vezes você está aqui e o seu título é meio beríades no meio da tragédia da sua casa você nasceu eu falo que eu não sou um aborto mal sucedido eu sou fruto de um plano e de um propósito de Deus antes de meter minha mãe já tinha feito dois abortos e eu era a terceira que ela tentou e não conseguiu glória a Deus por isso está tudo bem porque a beria diz aqui meu irmão está levando um povo pra terra da promessa pra nova Canaã então o que disseram do passado o que reconstruiu o que falou lá atrás não quero saber eu quero saber daqui pra frente e daqui pra frente eu tenho palavra ah pastora mas aí daqui pra frente tu não vai viver vou vou porque enquanto a gente estiver aqui na Serra das Lutas estou aqui meu irmão é luta sobre luta mas é vitória sobre vitória e maior é aquilo que está por vir o negócio é a gente não se entregar combina comigo não vamos nos entregar fala pra essa pessoa aí não vamos nos entregar não em nome de Jesus a gente só se entrega no Senhor a gente só se lança nele é a palavra que declara de primeira Pedro 5 7 e lançando sobre ele todas as vossas ansiedades porque ele o Senhor tem cuidado de vós é isso irmãos às vezes a gente no meio das batalhas das lutas a gente fala assim Senhor como é que é isso na minha casa não foi isso que eu plantei eu não plantei isso não Jesus onde eu errei irmão se a gente ficar nessa moenda vai dar ruim tá então decido olhar pro autor e consumador da sua fé ele é o todo poderoso tudo aquilo que é dor tudo aquilo que eu enxergo como maldade vai me trazer também um retorno poderoso lá na frente vai gerar Josué e vai fazer coisas poderosas o versículo 27 ali ele fecha dizendo isso ele faz questão de dizer que a descendência de Beria gerou Josué irmãos isso é lindo demais isso é profético demais se coloca de pé e no seu lugar oh aleluia glória Deus vai passar meu irmão você acha que teu casamento não tem mais jeito tem jeito sim nome de Jesus o divórcio não é opção toda luta que você está atravessando não é pra matar não é pra destruir é pra te tornar mais forte Deus tem promessas ele tem promessas sabe queridos quantos quantos da nossa casa as vezes você como eu tem pessoas na sua casa que não estão se falando tem pessoas que estão se recusando a serem consoladas as vezes você tem passado situações terríveis no ambiente com o punhado com famílias as crises de anos no relacionamento da sua casa a sua casa precisa de um milagre deixa eu falar uma coisa pra você se tem pessoas aqui que a casa precisa de um milagre que a família precisa de um milagre é um filho é o seu casamento é um parente saia do seu lugar e venha pro altar eu amo o altar do Senhor o altar do Senhor onde eu recebi as maiores curas os maiores milagres e eu quero junto com você nós vamos orar pela nossa casa saia do seu lugar e venha a medida que a gente for adorando ao Senhor eu sei queridos ah pastora mas essa batalha já é de anos não tem problema não sei se é de anos se é de agora não importa a luta as vezes você vai vir aqui como intercessor intercessor da sua família ainda que o altar fique pequeno irmãos eu sei que todos nós enfrentamos batalhas na nossa casa mas o Deus do milagre sobre a nossa casa está aqui há um milagre pra acontecer no meio da tua parentela os teus olhos verão os teus olhos verão ainda que muitos lá tenham gerado os beríades os beríades vão dar certo chegue bem pra frente irmãos vocês que estão aqui pra que os outros irmãos possam chegar cheguem bem pra frente se preciso pôr a gente chega as cadeiras um pouquinho pra trás mas no altar do Senhor a gente busca a graça pra prosseguir a gente busca a graça pra prosseguir projeta pra mim aqui Deuteronômio capítulo 28 verso 2 Deuteronômio 28 2 eu quero te convidar a orar a palavra nós vamos fazer diferente nós vamos fazer diferente aqui hoje nós vamos orar a palavra e nós vamos orar Deuteronômio você que está em casa você que está aí na na em cima esqueci o nome gente na galeria você que está aqui na nave nós vamos orar a palavra você que está aqui na frente nós vamos orar a palavra sobre a nossa casa olha que poderoso que Deus tome a palavra profetize a palavra sobre a sua casa as vezes você está olhando a sua casa a sua família a sua parentela é um vale de ossos secos não, não não, olha o vale de ossos secos olha o poderoso exército que está se levantando oh, aleluia é um pouquinho longo mas eu faço questão de profetizar com você eles vão projetando ali a partir do verso 2 nós vamos até o 13 vamos profetizar declare assim a minha casa a minha família viverão essas bênçãos por isso eu oro a palavra sobre a minha casa porque há poder na palavra que Deus liberou e eu declaro que todas as bênçãos virão sobre a minha vida e me alcançarão porque eu estou ouvindo a voz do Senhor meu Deus bendito eu serei na cidade bendito eu serei no campo bendito é o fruto do meu ventre o fruto da terra o fruto dos meus animais as crias as minhas ovelhas bendito é o meu cesto bendito é tudo que é meu bendito eu serei declare ao entrares e ao saires o Senhor se levanta comigo e os meus inimigos eles fugirão cairão por sete caminhos fugirão o Senhor mandará que a bênção esteja comigo nos meus celeiros nas minhas mãos Ele me abençoa o Senhor confirma que eu a minha casa somos pra Ele um povo um povo santo aleluia 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 você e a sua casa são para o Senhor um povo santo separado com as suas lutas com as suas mazelas mas Ele escolheu a sua casa Ele escolheu a minha casa Ele escolheu os nossos filhos Ele escolheu a nossa geração os meus netos vão edificar irmãos os meus netos eu já eu vou ver os meus netos mas os meus bisnetos eu não sei se verei espero eu ver mas se eu não ver não tem problema eles vão falar sobre mim eles vão falar sobre você oh aleluia